O que é o direito à alimentação adequada, nutritiva e saudável para os estudantes latino-americanos e caribenhos em todos os dias letivos? Esse objetivo levou a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério das Relações Exteriores, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, a tirar do papel o projeto de alimentação escolar voltado para a América Latina e o Caribe. O projeto, iniciado em 2009, foi inspirado na experiência bem-sucedida do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, criado há mais de seis décadas e que alimenta, no Brasil, cerca de 40 milhões de estudantes diariamente. Diversos governos da América Latina e do Caribe têm procurado o Brasil para conhecer como funciona a política de alimentação escolar no país. Os intercâmbios têm promovido o apoio à consolidação dos programas de alimentação escolar na região há 14 anos. Eu costumo afirmar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, o PNAE, é também um valiosíssimo patrimônio nacional, construído ao longo de décadas pelas brasileiras e pelos brasileiros, em benefício do país, mas também dos nossos vizinhos, dos nossos parceiros, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, através da cooperação Sul-Sul com a FAO. As diversas ações que fizeram parte de quase uma década e meia dessa trajetória de cooperação já apoiaram mais de 85 milhões de estudantes de escolas públicas dos países parceiros da região no combate à fome e a todas as formas de má nutrição. É muito importante mencionar que juntos a FAO, a ABC e o FNDE construíram nessa região uma visão de alimentação escolar diferenciada. Hoje nós trabalhamos com a perspectiva de que a alimentação escolar é uma política parte da garantia do direito humano à alimentação adequada. O projeto também buscou contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, especialmente para as metas de erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar e educação de qualidade. A FAO reconhece os programas de alimentação escolar como ferramenta poderosa para a construção de sistemas agroalimentares mais inclusivos. Garantem o acesso à alimentação saudável, as compras públicas da agricultura familiar e estimulam o desenvolvimento humano, econômico e social das comunidades, dos territórios e do país. A cooperação Brasil-FAO em alimentação escolar com países parceiros reforça importantes compromissos. Alimentação saudável, nutritiva e saborosa para todos, participação da comunidade, articulação intersetorial, desenvolvimento territorial por meio de compras da agricultura familiar e infraestrutura adequada para o consumo de alimentos. Para tornar realidade esses compromissos, várias iniciativas foram desenvolvidas desde 2009. Sensibilização de gestores de alto nível sobre a importância de uma alimentação escolar adequada e sustentável. Reforço das capacidades dos técnicos e gestores. Fornecimento de apoio técnico aos países no desenvolvimento de seus marcos regulatórios. Intercâmbio de experiências entre os países. Produção de documentos, estudos e sistematizações. Implementação da metodologia Escolas Sustentáveis. Outra estratégia importante para o fortalecimento dos programas é o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas entre as equipes técnicas e as visitas a escolas e cooperativas de agricultores familiares. Graças a FAO, graças a cooperação do Brasil, recebemos asesoramento e isso se ha traslucido, significado uma melhora na organização e também ingressos diretos para ajudar, neste caso, os campesinos. Nesses 14 anos, a produção de conhecimento foi um dos eixos centrais do projeto. As boas práticas sistematizadas e compartilhadas com países contribuíram para a construção, o fortalecimento e a consolidação de programas nacionais de alimentação escolar. Outro marco dessa cooperação em alimentação escolar foi o desenho da metodologia Escolas Sustentáveis. Até o momento, mais de 23 mil escolas já adotaram essa metodologia. Em uma década, a iniciativa apoiou a implementação de 2.500 hortas escolares, que envolveram cerca de 15 mil pais e mães e beneficiaram 1,6 milhão de estudantes. A metodologia de Escolas Sustentáveis apoiou ainda 9.350 agricultores familiares de 563 municípios dos diversos países parceiros. Iniciamos com o cultivo de produtos não tradicionais e já há três anos, ingressamos a o que é a entrega a escolas, temos a venda assegurada. Desde que iniciamos, até agora, os filhos têm mudado muito os seus hábitos alimentares. Os filhos toleram os vegetais, há filhos que pedem vegetais. Ao longo desses anos, a cooperação entre o Brasil e a FAO promoveu ainda o fortalecimento institucional e também a capacitação de milhares de profissionais de diferentes países da região. É muito valioso para nós, no Paraguai, o trabalho que tem feito a cooperação em nosso país. Hoje passamos a ter uma lei de alimentação escolar, um programa de alimentação escolar com objetivos claros, com finalidade. Sete países já aprovaram suas leis que permitem implementar programas sustentáveis de alimentação escolar. Outros países, como El Salvador e a República Dominicana, estão trabalhando em seus projetos de lei para institucionalizar a política de alimentação escolar com o apoio técnico da cooperação Brasil-FAO. Toda a experiência acumulada e as conquistas alcançadas nesses 14 anos, junto com os países da região, no tema da alimentação escolar, permitiram a criação, em 2018, da Rede de Alimentação Escolar Sustentável, a RAIS. Essa rede foi criada pelo governo brasileiro e apoiada pela FAO para ser o espaço de diálogo com os países por meio da construção coletiva e do compartilhamento de desafios e de boas práticas implementadas na região. A Rede de Alimentação Escolar Sustentável, RAIS, é uma teia que entrelaça alimentação, educação e sustentabilidade. Compartilha esperança, alimenta corpos, educamentos e promove um futuro mais saudável e sustentável para gerações vindouras do Brasil e da região. Ano após ano, vários países da América Latina e do Caribe aderiram a essa iniciativa. Hoje, temos mais de 21 nações participando da rede. Todos juntos, em rede, dialogam, trocam experiências e informações e fortalecem seus conhecimentos com o objetivo de melhorar a qualidade da alimentação dos estudantes nas escolas. Muitas vezes, essa alimentação aqui é a única coisa que a pessoa vai comer o dia inteiro. Então, essa comida é de extrema importância para o aluno e para a família, que ele consiga se desenvolver na escola. O Brasil tem um legado quando se fala de trabalho mútuo e aprendizado compartilhado. Nesse momento, nosso desafio é ainda maior, pois assumimos a co-presidência da Coalizão Global para a Alimentação Escolar, juntamente com a França e Finlândia. Nós estamos convictos de que nossa experiência com a Rede de Alimentação Escolar Sustentável, a RAIS, um projeto desenvolvido no âmbito da parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, pode e deve contribuir para o desenvolvimento futuro de colaborações regionais sobre a coalizão. Que juntos possamos alcançar nosso objetivo comum de garantir que toda criança no planeta tenha o direito humano à alimentação saudável e adequada nas escolas. Programa de Alimentação Escolar, desenhando um futuro mais sustentável.